E aí, gurizada, aqui é o Pampa em mais um gameplay e mais um episódio de LEGO Jurassic World. Este é o quinto episódio. Eu estou aqui com o Dr. Alan e com o Ian, o matemático muito doido. E nós estamos aqui nesse carrinho aqui do trilho elétrico e eu não sei o que a gente tem que fazer exatamente. Bom, vamos seguir as peças-guia, né, cara? Vamos coletar algumas peças que tem aqui. Vamos dar uma pancada aqui, ver se abre alguma coisa aqui secreta. Ó, esse negócio aqui está com uma cara estranha. Deixa eu ver. Não, mas nada. Nossa, o caminho se vai para lá. E essa caixa aqui? Não, nada. Sei lá. Bom, o carro está virado para lá, então... Olha o que tem. Tem uma peça ali, ó. Aquilo é conquista. Vamos falar com essa guri aqui. Voluntário do sítio de escavação. 30 mil. Comprar. Ah! Então a gente compra os personagens, sim. Porque me disseram que era só pontuação, tá vendo? Olha aí, ó. Não é só pontuação. A gente compra os personagens também. Bom, eu vou comprar ela para ver... Ó, abriu ela ali, né? Aí, ó. Porque eu tinha passado por ela na primeira fase, na segunda fase, na verdade, né? No segundo episódio. E... Por que que está aparecendo a carinha dos outros ali? Sei lá. Deixa eu ver aqui quem é que eu tenho para escolher aqui. Ah, eu tenho os outros aqui também. Ok. Eu tenho a doutora L e tenho... Tá. E por que que eu não posso escolher... Ó, mudei lá para outro lugar. Mudei lá para o centro de pesquisas. Está o John aqui e a Ellie. Que estranho. A gente muda de cenário também, de fase. Bom, eu vou continuar lá que o jogo estava me indicando... Ó. Ah, gostei dessa mudadinha. Deu um círculo. Tá, meu. Como é que eu pego aquilo ali? Eu devo voltar aqui em outra ocasião para pegar aquela peça ali. Olha, a guria sumiu daqui. Sei lá, meu. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos subir no carrinho e vamos embora para ver o que dá. Olha, o cara se atirou com tudo. Vamos embora? O negócio tem uma buzina. Opa, tem um negócio aqui. Eu não consigo sair dos trilhos. O que que é isso aqui? Parece alguma coisa para subir em cima aqui com um veículo, mas... Vamos ver o que que é isso. Ah, viatura. Ah, eu posso pegar outro veículo aqui. É um negócio que dá spawn nos veículos, olha. Ó. Ok. Tá, entra aí, ó. Ah, o cara não vai. Ele só vai naquele ali. Ele só vai naquele. Bom, já que eu estou com esse veículo aqui, eu vou atropelar geral os negócios aqui. Vamos voltar um pouco aqui para pegar a moeda. Já que... Nossa. Fazendo um ralho aqui. Olha, tem uns outros dinossauros aqui, ó. Esses aqui são aqueles guspidores, né? Eu estou ligado. Eles têm tipo umas barbatanas na cabeça lá, ó. Hum... Tá, peraí. Deixa eu continuar a minha destruição aqui. Vamos dar uma exploradinha também, não. Vamos fazer só o negócio linear. Ó. Tem um outro... Outra peça lá em cima, ó. Isso aqui é o quê? É um... É uma cabana o negócio? Não tem nada secreto aqui. Opa, mas aqui tem um negócio secreto. Ó. Eu não sabia desse... Eu não sabia desse ataque aqui, ó. Nossa, acertei o cara. Mas, novamente, o cara tem medo de entrar. Será que o Ian entra? Deixa eu ver. Ah, o Ian entra, olha. O Ian entra na caverna porque ele tem um flare. Interessante. Ah, então é com o Ian que a gente entra nas cavernas. Viu como é bom explorar? Dá pra quebrar essa palmeira aqui? Não. Aqui tem um negócio pra... Pra L. Ou não. Não, isso aqui, na verdade, é pro... É um negócio pra escavar. É pro Alan. Ó. Tem um negócio de rastreamento aqui. Só que nenhum... É, tá vendo? Nenhum deles vai conseguir rastrear. Isso aqui é um... É um rastreador Lego. Tem que ser caçador. Bom, é o seguinte. Cadê o nosso jipezinho? Vamos sair por aí. Chega aí, Dr. Alan. Chega aí, Dr. Alan. Ele não sobe nesse aqui, só sobe no outro. Bom, então o negócio é o seguinte. Nossa. Ó, tem um alvo Lego ali em cima. Tem muita coisa pra explorar e vir com outros personagens. Tá vendo só? Lá naquela fase de Montana, que tinha a caverna, eu tenho que voltar lá de algum jeito com o... Com o Ian. Esse cara aqui do que tá dirigindo. Ou com outro personagem que entra naquela caverna. Porque senão... Como é que eu vou fazer? Vou voltar mais pra trás aqui pra ver se eu descubro mais coisas interessantes. Nossa, bati numa pedra, eu acho. Tô fazendo a... Nossa, mas até onde eu vou aqui, hein? Ah, tá chegando um portão ali. Ô, o que que é isso aqui, meu? E tem mais... O que que é aquilo ali, meu? E o Alan vem a pé atrás, mim. Ó. Meu, eu quero descobrir o que que é isso aqui. Ó. Parece alguma coisa... Alguma largada. Alguma coisa que a gente tem que completar num tempo. Tá, meu. Seguinte. Ó, tem mais coisa de spawnar veículos aqui. Olha, tem uma daquelas máquinas estranhas lá, ó. Uma daquelas que emitem energia. Ó. Tem um carinha aqui. Denis Nedry. Comprar? Não, só tô com 150 mil. Esse cara custa 100 mil. Esse cara aqui... Deixa eu ver. Eu tenho que me lembrar dele depois. Ele é um... Ele tem uma carinha com óculos. E cabelo meio cinza. Se precisar desse cara em outro lugar, eu... Aqui liberou a peça, não. Não, liberou sim. O que que eu fiz aqui, meu? Isso aqui é o que? Parece um balanço. Ó. Então, o cara se posicionou ali. Então, o que que é pra fazer? O cara tá dizendo... Olha! Lancei o cara. Ah, pra pegar a peça aqui. Ok. Aí. Legal. Tem... Tá vendo só? Tem muita coisa pra gente explorar também. Não é só o... O jogo de seguir. A linha do jogo. O que que é isso aqui, cara? Tem um negócio aqui que tá... Tá quebrado. O que que precisa? Precisa de uma chave inglesa. Hum. Tá. Vamos fazer o seguinte aí. Vamos spawnar o veículo aqui. Ó. Vamos spawnar o veículo aqui. E vamos voltar lá pro carro elétrico. Vamos seguir o negócio. Se não, o vídeo vai ficar muito longo, né? Eu tenho que achar o próximo save point. Eu não sei pra que que serve isso aqui, cara. Vamos ter que descobrir futuramente. Coitado do Alan, vem a pé aí atrás. Ah, eu tenho que ir destruindo as coisas pra pegar a grana. Pra comprar os personagens. É, então é importante pegar a grana sim. Pô, o que que é isso? Ah, bati num negócio aqui de... O que que é isso aqui? É de save? Não, é mapa. Isso aqui é pra fazer a viagem rápido. Tá fazendo a destruição. Cadê o carro elétrico, hein? Ah, tá ali. Meu Deus do céu. Nossa, eu passei por cima do Alan. Tá, vamos abandonar o carro elétrico, o jipezinho aqui. Quebrar mais essas coisas. Olha aqui. Parecia um... Um regador ali, mas o regador é a L que tem. Tá. Vambora, hein. Vambora, vambora. Já demos aqui uma explorada. Vamos seguir a história pra ver o que que dá. Vamos seguir as peças... Peças... Guia. Ué? Vai encontrar outro caminho. Houve um deslizamento. Se bem que acho que você está vendo isso. Sim, eu tô vendo. Tem um monte de coisa ali no caminho. Como é que vai passar? Tá, como é que a gente sai? Como é que a gente passa? Olha, o que que é isso aqui, cara? Tem aqui um negócio... Parece aquelas negócios de escalada, ó. Deve ser com... Nossa. Deve ser com... Não vai passar por aqui tão cedo. Eu sinto muito. Nossa, dei pancada até no carinha. Ah, não. A gente não consegue pular. Vamos ver, então. Tem aqui uma escadaria. Quem sabe a gente passa por aqui. Dá pra mexer nisso aqui? Não, dá pra quebrar. Não. Ó, tem um monte de coisa aqui, ó. Mas como eu não tava com o jeep... Quebrar mais coisa. Agora que eu descobri que... Que tem que comprar os personagens, eu quero quebrar tudo, meu. Paciência. É bom porque a gente já vai vendo mais ou menos quanto é que dá. As coisas da fase, né? Eu tava com 150 mil. Eu já tô com 170. Tá, vamos entrar aqui nesse negócio e vamos parar de quebrar a coisa. Senão alonga demais o vídeo isso, né? Tu ficou pendurado aí, cara. Bom, é uma corda. Quem é que tem o poder de cortar as cordas? O doutor Alan. Então. Olha, o cara conseguiu se virar. Deixa eu retribuir o... Você pode usar isso pra atrair os dinossauros para o setor. Isso é muito útil. Olha, a conquista. Mas é, não diga pros operários que eu te contei isso. O quê? Atrair dinossauro pra cá? E tu acha que isso é uma boa ideia? Isso aqui. Ó, tá saindo uma energia desse negócio aqui, ó. Olha, ó. Precisa de um... Dinossauro cuspidor pra mexer nisso aqui, ó. Sabe-se lá, Deus. Deixa eu ver. O que que diz aqui na ajuda? Esses blocos de entrega de dinossauros... Use esses blocos de entrega de dinossauros para... Selecionar dinossauros pra entrar nesses cercados. Ah, então eu vou fazer o seguinte. O que que eu preciso fazer aqui? Por que que eu preciso de um dinossauro? Ah, pra quebrar aquilo ali. Ora, quem... Ih, começou a chover de novo. Quem é que a gente tem de dinossauro? Que é o único dinossauro que a gente tem aqui no momento. E que é capaz de quebrar aquilo ali. A Sarah. Então, vamos lá. Aí, ó. Sarah, a Triceratops. Não. Triceratops esqueleto. Que isso? Não. Eu quero a Triceratops normal. Olha a Sarah. Beleza. Vamos mudar pra Sarah. A Sarah é tipo um trator também, né? A gente vai passando por cima. Ó, isso aqui. Ela continua não conseguindo quebrar. Eu vou passar por cima das coisas pra... Pra quebrar. Aquela... Aquelas plantas lá no fundão. Vambora, Sarah. Cuidado aí. Pô, e tem uma coisa, né? Que eu falei nos outros episódios. Eu falo Triceratops. Mas não é Triceratops que se pronuncia. É Triceratops. É que eu tenho um vício de linguagem de falar Triceratops. Mas eu sei que o certo é Triceratops, tá? Vamos quebrar tudo. Então, quando eu falar Triceratops... Que ajuda. O que é isso? Eles me cercaram. De Lofossauro. O cara tá cercado por esses cuspidores? Sarah? Ah, o que é isso? Tão cuspindo. O que é isso? Mataram a Sarah. Então tá. Só porque eu tava de longe antes, né? Ah, agora vocês não tiveram chance. Ah, o cara agora tá numa alegria lá, ó. Obrigado. Suba aqui. Com a Sarah? Como é que eu vou subir uma escadinha dessa com a Sarah? Pera aí, meu. Ah, é verdade. Eu tinha que ter segurado o X pra fazer a investida. Eu só apertei. Por isso que ela ficou parada no lugar tomando dano. Ó. Se eu seguro, ela... Dá uma corridona, ó. Beleza. Mas tudo bem. A gente conseguiu... Ali na segunda tentativa. Ó, só tô com 180 moedas. Tá, deixa eu trocar pra outro cara, hein. Pronto. Já executamos a missão com a Sarah aqui. Vamos trocar pro Dr. Alan. Como é que era o nome completo do cara? É... Alan Grant, exatamente. Tá, o que que houve aí, cara? Tá, suba aqui. Ah, a gente passou pro outro lado do negócio, eu acho, né? Daquele desmoronamento lá. Deixa eu ver. Sim, passamos pro outro lado. Beleza, ó. Tem aqui outro negócio de viagem rápida. Vamos! Temos que liberar essa estrada. Ninguém tem uma britadeira ou algo assim? Tem um negócio aqui. De repente tá aqui, ó. Serve uma britadeira ou algo assim? Espera um pouco. Pega o negócio aí... E destrói o desmoronamento... Nossa! Rocha zero, Gary um. Vai em frente. Ah, é? E o placar anterior aí, quando tava parado olhando pra pedra. Tá. Deixa eu quebrar um pouco as coisas. Vambora. Pô, então foi só isso com a Sarah? Cadê a Sarah? Sarah até sumiu dali. Sei lá. Deve ter ido passear em algum lugar. Vambora. Ó, tem coisa ali em cima também, ó. Ah, mas tem uma portinha ali. Como é que a gente sobe aqui? Ah, já saquei. É por ali, ó. Ó, por cima. Tá vendo? Tem umas coisas estranhas aqui. Nós vamos ter que... Abrir novos personagens e depois voltar aqui pra ver se a gente consegue fazer isso. O que é isso? Quem é que tá aqui? Olha, tá... O que é isso? Eu buguei aqui. Tá o... Como é que é o Donald, né? E a neta do... Acho que é. E a neta do John, eu acho. Tá só que... E aí, meu? Ah, eles seguiram. Beleza. Vambora. Sai da frente, hein, meu? Olha, tem mais coisa aqui. Umas coisas fechadas. Aproveite. Vambora. Aposto que não sabia disso. O que? Que o trodonte possui olhos e um tipo especial de visão binocular que faz com que seja mais fácil avistar sua presa? Não sabia mesmo, cara. Resolvi o problema do telefone. O sistema vai compilar em 18 ou 20 minutos. Portanto, alguns dos sistemas podem desligar. Querem alguma coisa? Olha o cara. O cara vai roubar as amostras, né? Os... Os embriões, genes, sei lá. E os sistemas estão desligando. Telefones mudos. Acesso à distribuição. Ah, 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 ah. Não John disse a palavra mágica. Por favor, será que poderia fazer o favor de buscar os meus netos? Claro. Eu vou com ele. O que é isso? Ah, o guri estava junto também. São os dois netos. Ih! O que é aquilo? Olha a pisada. A pisada derrubou os copos. Meu Deus! É o tiranossaro Rex. Olha, ele tirou a plaquinha. Tirou a plaquinha e depois botou na boca. Aonde ele pensa que vai? Quando está apertado? O cara foi no banheiro. Ih, rompeu os cabos. Ai, 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 ai. Eu tiro a anossauri agora. Corre! Oh! Nossa, ele está atacando o carro das crianças. E agora? Ei! 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 E agora? Cercado do T-Rex. Meu Deus! O que eu faço agora? Vamos quebrar a coisa. Vou tirar a nossa... Olha, tem um negócio aqui, ó. O que que é isso? É um item... Um... Um... Um rastreador Lego, mas não dá pra gente usar. Droga. O que eu tenho que fazer aqui, cara? Vou dar uma olhada aqui. O que que eu posso mexer? Esse bicho não usa... Tem umas coisas lá no fundo, ó. E tem lá uma ajuda. Vamos ver. Use... L, L... Tá, pra rodar uma... Sei lá. Tá, é isso aqui. Ah, eu preciso daquele item. O que que tem aqui na água? Tá, eu tenho que achar aquele item. Como é que eu vou achar aquele item? Ó, tem um negócio aqui. Ah, meu Deus! Tem um negócio aqui, ó. Ai, meu Deus. Pera aí, meu. Não dá. Tem um negócio ali pra cavar, mas é muito perto dele. Ele não deixa. O que que nós temos aqui? Hum, preciso de um outro cara aqui que eu não tenho. Ah, pera aí. Aqui dá pra cavar. Ah, é um negócio secreto. Olha o que que eu montei aqui. O que é isso? Olha o que... Olha, é um carneiro. E saiu andando pra lá que nem um louco. Ah, tô vendo lá a vegetação alta. Não tinha notado aquela vegetação alta lá no fundão. O cara não aguenta o fedor, olha só. A L aguenta. Tanto que até mergulho nisso aí. Tá, eu já tô vendo o esquema. É lá que a gente vai achar aquela roda. Olha, tem um negócio aqui, ó. Vamos quebrar. E pegar a roda. Cadê? Tá aqui, ó. Caiu aqui. Tem um negócio ali em cima também, ó. É aquela negócio de puxar do cara de bigode. Que eu não tenho. Tá, vamos botar aqui. E vamos rodar. É sentido horário que roda. O que que isso aqui faz? Pra esvaziar essa água. E pra que que eu quero esvaziar a água? Ah, tem peças aqui. Tô montando o que ali, meu Deus? O que que é isso aqui, cara? Que eu montei. O bicho não tá nos vendo. Vamos chegar aqui pra ver. Ó, gira de novo. Que isso? Uma caixinha de música. Liberou o que isso aí? Olha, um osso. É uma caixinha que tinha um osso. E aí o bicho se comporta que nem um cachorro agora, ó. Vai no osso. Ah, isso era pra distrair ele. Agora a gente tenta salvar as crianças. Ok. Ok, calma. O Ian tá desesperado. Deixa eu ver se eu consigo cavar aqui agora. O Ian não tá fazendo nada aqui, né? Só... Vamos montar o que? Vamos montar o que? Meu Deus. Montou aqui um mecanismo. Parece um tipo um... Ah, é tipo um macaco. Que eu vou erguendo e pulando. Vai ali, Ian. E ajuda. Ah, tem que apertar várias vezes. Tá, resgatei a guria. Cadê a guria? Cadê a guria? Lex Murphy. Sim, a guria. Tá, agora eu posso escolher ela. Eu já tô com ela. E agora eu faço o quê? Tem aqui uma ajuda. Alguns personagens, como Alex, podem gritar e quebrar vidro Lego segurando-se B. Ah, aqui tem um vidro. Claramente aqui, ó. Vamos ver. Nossa, mas eu... Pra que que eu fiz isso? Agora o bicho vai vir aqui. Meu Deus. Olha, o bicho arrancou a frente do negócio. O que que esse cara tá querendo fazer? Ah, ele pegou um flerro daqueles. Ian, não se mexa! Ah, ele tá tentando extrair com o flerro. Joga isso! Vamos lá ver se a gente... Se a gente consegue resgatar o carinha. O que que eu tenho que fazer aqui agora, meu? Tem aqui peças, ó. Vamos montar o que o tiranossauro destruiu. O que que é isso? É um guincho? Aperta várias vezes? Ah, é várias vezes. Ah, nós vamos puxar o carro com isso. Ok. Tá, agora onde... Aqui. Deu um bico no negócio pra puxar. Aí, e ali tá o guri. Que eu não sei o nome, quer dizer, eu me esqueci o nome. Puxa ele pra fora, rápido. Nossa, e o Ian tá lá correndo com o flerro na mão. E o cara tá lá no banheirinho. Ah... 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 E agora? Ah... Vassourinha! Ah... Nossa, os caras estão aqui de pé de cabra. Ih, chegou o tiranossauro. Essa aí só sabe gritar. Nossa. Olha o carro pendurado. E o carro agora vai cair por cima. Passou o carro. Ih, babou. Olha, está pisando no cabo. Não. Tirou o tiranossauro trollador. Tim. 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 E aí? Olha o... O Tio ficou preso lá no carro lá em cima. Está preso no Cipós lá. Nossa! Como é que ela subir tudo isso? Ponto de controle Ok Se é um ponto de controle, onde é que eu salvo? Ai meu Deus, o cuspidor Vou sair na pancada Ah, tá ali o save point Vamos recolher coisas aqui Tem um monte de peça aqui, ó Isso aqui faz o que? Preciso do cara de barba por fazer Tem uns ossos ali E aqui precisa de quem? Ah, aqui precisa de outra roda daquelas Hum Tá, tem um save aqui Bom, vamos fazer o seguinte então Vamos ficar por aqui nesse episódio, gurizada Se gostaram do vídeo, não deixem de clicar no gostei Que ajuda na divulgação do canal E como essa série o pessoal tá gostando bastante aí Clicando bastante no gostei Se continuassem até o final da série Eu tenho mais quatro jogos Lego E daí a gente pode fazer uma outra série de outro jogo Lego depois, certo? Então, continuem clicando no gostei Se vocês querem que os jogos Lego continuem no canal, certo? E aí a gente faz essa troca maneira aí De vocês me ajudarem E eu faço os vídeos que vocês gostam também Certo, gurizada? Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo Um grande abraço a todos Tudo de bom E até o próximo vídeo, gurizada Obrigada Obrigada Obrigada